Qual é o máximo de desconto que eu posso dar para conseguir vender o imóvel que eu acabei de construir de forma rápida? Olá, eu sou o Rafael Yanch e no vídeo de hoje eu vou fazer uma simulação de investimento da construção de uma casa sobre um terreno. E aí a pergunta-chave que eu vou responder é, quanto que eu posso dar de desconto para que esse investimento ainda seja lucrativo e para que eu consiga vender esse imóvel rapidamente? E essa simulação é para o terreno do Newton. Então o Newton me mandou os estudos que ele já fez sobre o terreno dele e aí eu vou fazer algumas simulações aqui e vou mostrar quanto que eu acho que ele pode dar de desconto para poder vender esse imóvel rapidamente e depois também eu vou dizer por que eu não acho que essa seja a pergunta central do Newton. Então eu acho que o Newton tem outros problemas que ele deve solucionar antes de pensar na velocidade de vendas. Na verdade, a velocidade de vendas desse negócio que o Newton quer fazer é de fato importante, mas eu acho que dá para a gente... a gente consegue solucionar isso de outras formas. Mas vem comigo que ao longo do vídeo eu vou te mostrar melhor como isso tudo funciona. Legal, mas então esse vídeo faz parte de uma série de vídeos onde eu estou fazendo simulações de investimentos. Então se você ainda não viu os outros vídeos onde eu já fiz outras simulações, dá uma olhada nos meus últimos vídeos que você vai encontrar essas simulações, sendo que eu faço essas simulações e eu gravo essas simulações porque eu acredito que ao você enxergar, ao você enxergar como que eu faço isso, você também pode fazer. E aí você vai conseguir verificar quais que são os riscos desse negócio para você, você vai conseguir verificar qual que é o potencial de lucro desse negócio para você, e aí você vai conseguir entender ou decidir de forma mais sistemática se vale a pena ou não fazer o negócio de acordo com os seus termos. Então aqui, nessas simulações que eu faço, eu trago a minha opinião se eu faria ou não o negócio ou como que eu faria para deixar esse negócio um pouco mais viável para que eu decidisse então querer fazer o negócio. Legal! Dito isso, vamos ver como é que está a situação do Newton hoje e vamos fazer essa simulação para ver quanto que ele pode dar de desconto ou quais são as outras alternativas que ele tem. E eu já vou avisando que esse vídeo vai ficar um pouco mais longo do que o normal. Então dá uma olhada de quanta coisa tem escrito aqui no quadro. Então eu vou ter que falar bastante nesse vídeo. Eu tenho certeza que isso não intimida você que quer investir em imóveis de forma consistente. E aí ele está querendo sistematizar e organizar a vida dele para que ele consiga fazer dos investimentos em imóveis, dos investimentos na construção, a sua atividade principal. E se você ver um pouco dos meus vídeos, eu acho sim que essa atividade, investimentos imobiliários ou investimentos na construção podem ser sim uma ótima forma de renda para você e pode ser também uma ótima forma de fazer o seu dinheiro crescer de forma exponencial. Então com imóveis você pode ir construindo o seu patrimônio para que você consiga alcançar um montante X que você não precise mais trabalhar. Você pode deixar os seus imóveis alugando e aí você tem uma renda passiva. Em outras palavras, você pode ir construindo a sua aposentadoria através do mercado imobiliário e é exatamente isso que o Newton está buscando. Construir uma liberdade financeira através dos imóveis e para isso ele vai fazer dos imóveis a sua atividade principal. E aí ele quer fazer isso da melhor forma possível, da forma mais segura possível. E para ser sincero, essa mudança que o Newton vai fazer, se ele fizer realmente, ela é uma mudança que ela é bem grande. Então ele vai sair de uma área de atuação bem diferente aonde ele trabalhava e vai começar a trabalhar com imóveis. Sendo que ele já começou a fazer alguns investimentos imobiliários, mas na construção em si ele não tem experiência ainda. Então ele vai ter que começar algo totalmente novo. E sempre que a gente começa algo totalmente novo, nós temos medos. E aí um dos medos do Newton é que ele faça esse imóvel e que ele não consiga vender esse imóvel dentro de um ano. Por que um ano, Rafael? Porque um ano é o tempo que ele tem guardado dinheiro. Então a ideia do Newton é pegar o fundo de garantia que ele vai receber quando ele for demitido e ele usar esse fundo de garantia para construir a casa e o dinheiro que sobrar ele vai conseguir viver, vai conseguir pagar os seus gastos mensais por um ano. E aí ele quer vender essa casa em no máximo um ano para poder dar giro, para poder fazer o próximo investimento e o próximo investimento. E aí ele quer conseguir então vender esse imóvel de forma rápida. Legal! Mas então, dito tudo isso, deixa eu te mostrar qual que é o investimento que ele quer fazer. Vamos fazer então essa simulação e aí eu vou te mostrando aqui no meu quadro quais que são esses valores do investimento do Newton e mais tarde eu vou te falar como que o Newton pode fazer para dar mais viabilidade e mais pressa para fazer esse investimento acontecer de forma mais segura e de forma mais previsível para ele. Legal! Então, o Newton já tem um apartamento que ele já pagou, boa parte desse apartamento, já pagou 100 mil reais e ele tem um terreno que ele já pagou 60 mil reais, sendo que o terreno vale 100 mil reais. E aí a ideia é construir sobre esse terreno. Nós vamos fazer então uma simulação da construção primeiramente de uma casa sobre esse terreno e depois eu vou trazer uma outra simulação para mostrar um pouco mais de viabilidade do meu ponto de vista. Legal! Mas então, temos aqui o terreno, já foi investido 60 mil e o valor de mercado é de 100 mil reais. O custo para construir sobre esse terreno, segundo o Newton, é de 70 mil reais. 70 mil! O valor de venda desse imóvel, segundo as pesquisas que o Newton já fez, é de 250 mil reais. Legal! Vai ter ainda custos com corretor e com imposto de renda, mas esses custos só acontecem depois da venda. Então, eles não entram no custo inicial, eles entram no custo que vem depois da venda, mas eu aqui estou colocando esses custos para fazer essa simulação. Então, o custo com corretor é de 15 mil e o custo com imposto de renda é de 10 mil reais. Sendo que eu calculei isso tudo antes. Então, se você quiser calcular isso por você também, o custo com corretor é aproximadamente 6% do valor de venda e o custo com imposto de renda é de 15% do lucro que o Newton for ter nesse negócio, que é o lucro bruto. Legal! Então, nesse processo, eu faço aqui uma conta de valor de venda menos corretor menos imposto de renda e isso vai dar uma receita líquida de 125 mil reais. E é exatamente isso que eu trago aqui para essa tabela. Nós temos aqui um investimento inicial de 130 mil, que é 60 mil de terreno, que ele já pagou, eu não estou colocando como 100 mil, mas sim como 60 mil, e mais o custo de 70 mil da construção. Então, 60 mais 70, nós temos 130 mil, que é o investimento inicial que o Newton precisa fazer para construir essa casa. sendo que eu estou considerando que ele vai levar 6 meses para fazer essa construção e vamos supor que ele ainda leve mais 6 meses para poder fazer a venda desse imóvel, o que daria 1 ano. Legal! Mas então, ele vendendo a 250 mil, o imóvel, ele vai ganhar de forma limpa 225 mil. Então, ele tem uma margem de 95 mil reais. Está aqui a margem do Newton, 95 mil. E aí, a pergunta é, quanto que ele pode reduzir dessa margem para poder ter um lucro legal ainda e poder também vender de forma mais rápida esse imóvel para poder dar o próximo giro e ele poder ter mais segurança nesse negócio. Olá! Eu preciso fazer uma correção aqui nessa simulação. Então, a correção é bem simples. Você vê que o terreno que o Newton tem, ele já pagou 60% desse terreno. Ele já pagou 60 mil do valor que ele comprou, que foi 100 mil. E aí, tem uma diferença de 40 mil reais que eu preciso descontar esses 40 mil reais do faturamento. E esse desconto eu não fiz na simulação que você acabou de ver. Então, o que acontece é que aqui eu vou ter que fazer um desconto de 40 mil, porque esses 40 mil vão precisar voltar para o banco. Então, não é um capital que o Newton vai ter mesmo, porque ele vai ter que devolver esse dinheiro. Foi um empréstimo que ele fez com o banco. Então, a margem de lucro que estava em 95 mil, ela foi para 55 mil agora. E aí, eu vou continuar rodando aqui a simulação que eu estava fazendo e depois eu vou fazer uma nova pausa para a correção da simulação. Porque eu fiz três erros durante essa simulação, mas como o vídeo está muito bom, eu resolvi só fazer um adendo com esse vídeo aqui para ir melhorando e para não deixar algo errado, totalmente errado. Mas é isso. Então, na primeira situação, o lucro do Newton vai ser de 55 mil reais, vendendo o terreno, vendendo a casa por 250 mil. Legal. Então, eu vou rodar aqui ainda a simulação e depois eu vou ter que fazer mais uma pausa e lá no final, mais outra pausa. Mas é isso. O que o Newton precisa fazer agora é começar a analisar alguns cenários. E se você for fazer esse mesmo tipo de processo ou esse mesmo tipo de modelo, você começa a analisar alguns cenários aonde você dá desconto de 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil. E eu, aqui nesse vídeo, vou analisar, dar um desconto de 50 mil reais. Então, vamos assumir aqui. Ele investiu 130 e ele vai ter 95 mil de lucro. De margem de lucro. Então, aqui eu vou reduzir essa margem de pelo menos 50 mil reais. Então, em vez de vender por 250, eu vou fazer aqui uma análise de forma rápida também para vender esse imóvel por 200 mil reais. Se eu vender esse imóvel por 200 mil, eu vou ter um custo com corretor de 12 mil e um imposto de renda de 2,7 mil. E aí, nós ainda vamos ter uma receita líquida de 185 mil. E se eu trouxer isso aqui para o quadro, eu investi os mesmos 130 e eu vou ter aqui uma receita limpa de 185 mil. O que vai dar, ainda, uma margem de lucro de 55 mil reais. O que eu não acho que seja tão ruim assim. Porque, investindo 130, se eu fizesse a regra dos 50%, seria um lucro de pelo menos 70 mil. 55 não está tão abaixo desses 70 mil, que seria a regra dos 50%. Temos que calcular aqui para ver qual que é a margem, qual que é o retorno sobre o capital investido. Mas aqui, eu acho que o lucro ainda está legal e eu acho que um desconto de 50 mil sobre o valor de mercado, que é 20% sobre o valor de mercado, é bem interessante para o comprador. Então, vamos assumir que a minha sugestão hoje é dar um lucro de pelo menos 50 mil reais, que esse imóvel, provavelmente, seja vendido mais rápido do que se a gente deixasse o valor de mercado, que é 250 mil. Mas, como nós podemos ver, nós ainda temos margem para dar de desconto. Então, o Newton ainda poderia baixar um pouco mais e dar um desconto de 60, 70 mil e ele ainda teria um pouco de lucro. E ele conseguiria vender mais rapidamente também. Legal. Eu diria que o Newton ainda pode fazer outros cenários, então, para poder avaliar melhor cada uma dessas situações. E isso dá uma prova para o Newton que ele pode, sim, fazer o negócio que está feito aqui e ele pode ainda conseguir vender esse imóvel rapidamente. Então, essa daqui é a segunda pausa, onde eu vou corrigir, então, a segunda simulação, onde o Newton daria 50 mil reais de desconto. E, ao fazer essa correção, eu vou ter que trazer essa receita do Newton, que estava em 185 mil, eu vou ter que trazer isso para 40 mil a menos, que é a diferença entre o que o Newton já pagou e o que o Newton vai precisar devolver para o banco. E aí, eu vou ter que reduzir isso do faturamento dele. E aí, a margem de lucro que o Newton teria nessa segunda simulação, dando um desconto de 50 mil, vai ser de 15 mil reais. Então, nesse caso, o Newton só teria 15 mil reais nesse processo. E aí, isso deixa essa segunda simulação aqui muito apertada. E aí, eu diria que seria uma boa reduzir um pouco esse valor de desconto e simular fazer um desconto de 30 mil, 20 mil, para ver como é que fica. Então, agora, vamos continuar a simulação e depois eu vou fazer mais uma pausa para mostrar aqui na simulação 3 e corrigir essa simulação também. Bom, agora vem as sugestões que eu dou para o Newton, para que ele consiga fazer esse negócio ainda mais viável. Bom, primeiro vem as sugestões práticas que ele já conhece, o Newton já vem vendo aqui os meus vídeos há um bom tempo e eu já falei em vários vídeos sobre você fazer um financiamento, um consórcio ou encontrar um parceiro para investir junto com você. E aí, você consegue capital para fazer esse investimento, mesmo que você não tenha esse capital. No caso do Newton, ele tem esse capital, mas ele está receoso de não conseguir vender o imóvel rapidamente. E aí, ele poderia usar uma dessas formas aqui para conseguir usar o capital de um terceiro, enquanto ele deixa o capital dele lá guardadinho e pode usar esse capital como forma de pagar os seus gastos mensais. Legal! Então, a primeira dica que eu dou para o Newton é faz um caixa de segurança. Faz um caixa de segurança, porque aí você pode decidir querer usar o seu próprio dinheiro e fazer esse negócio sem o dinheiro de terceiros. E, segundo, esse caixa de segurança, ele vai te dar realmente uma segurança que essa segurança, ela é impagável. Você ter uma certa quantia em caixa faz com que você fique muito mais tranquilo. Porque você vai saber que tem um, dois, três, quatro anos de sobrevivência, quatro anos de gastos lá guardado. E, se você precisar, você vai conseguir ter acesso a esse dinheiro de forma rápida. E, para o Newton fazer isso, o meu conselho é que ele pegue o apartamento que ele já tem, que está alugado, e ele venda esse apartamento e ele consiga retornar esse dinheiro que está impregnado, que está alocado nesse apartamento. O Newton falou que esse valor que já foi pago no apartamento é de 100 mil reais. Então, o Newton teria mais 100 mil reais, o que representaria uns três anos de gastos mensais que ele tem e isso traria, com certeza, muito mais segurança para os negócios do Newton. Legal! Agora vem a minha segunda grande dica, ou a minha segunda grande estratégia. Essa segunda grande estratégia, ou segunda grande sugestão, é que o Newton faça uma pré-venda do imóvel. Então, antes eu falei das alternativas que ele tinha, que eu já ensino nos meus vídeos, mas agora vem uma alternativa que eu não falei ainda em nenhum dos meus vídeos, que é a seguinte, você fazer uma pré-venda do imóvel. Então, antes do Newton começar, de fato, a construir um imóvel, ele vende o terreno mais o imóvel para um comprador e ele dá um ótimo desconto para esse comprador, para que esse comprador, de fato, queira comprar esse imóvel na planta, queira comprar os projetos e o terreno. Então, como é que isso funciona? Funciona assim. Tem muitos incorporadores, construtores, que já fazem isso e eles vendem os imóveis na planta antes dos imóveis serem construídos. E aqui, no caso, o Newton pode fazer o mesmo. Ele pode pegar o terreno, aprovar todos os projetos com a prefeitura e aí ele pode entrar em contato com uma imobiliária, com um corretor qualificado, para ajudar ele no processo de conseguir formalizar a documentação do contrato para que amarre bem o fato de que o Newton vai vender um projeto, vai vender uma casa que vai ser construída. E aí, o Newton pode já ter a segurança de que o próprio comprador vai pagar pela construção. E aí, o Newton não vai precisar botar o seu dinheiro na mesa. Então, o que vai estar na mesa? O investimento inicial do Newton vai ser os próprios 60 mil que ele já pagou do terreno. Então, a ideia é bem simples. Em vez de encontrar um parceiro para investir junto com você, você já faz a pré-venda do imóvel. E aí, ao vender o imóvel antes dele ser construído, o próprio comprador já vai pagar por essa construção e o Newton não vai precisar tirar dinheiro do seu caixa. Essa é uma forma de alavancagem que as construtoras e incorporadoras usam. E o Newton pode usar ela também. Claro que o Newton vai precisar amarrar isso muito bem de forma contratual. Mas aí, ele pode encontrar alguém para auxiliar ele nesse processo. Existem muitos profissionais competentes e provavelmente lá na região onde o Newton mora tem alguém que possa ajudar ele nesse processo. Mas isso é possível e eu vou trazer aqui uma simulação bem rápida para mostrar alguns números que o Newton pode ter ao fazer esse negócio. Dá uma olhada. Vamos supor que agora, ao invés do Newton construir apenas uma casa, apenas uma casa sobre o terreno, ele construa duas casas. Então, a ideia seria ele ter um terreno, que ele já investiu 60 mil nesse terreno, e aí ele constrói duas casas, sendo que o investimento que o Newton vai fazer vai ser de zero, porque esse investimento já vai ser feito pelo próprio comprador. Então, esse comprador vai ter um custo, então, de duas vezes 70 mil, que vai dar 140 mil. No caso, seriam dois compradores, não um apenas, porque agora são duas casas que eu estou simulando. Legal. Então, vai ter um custo de construção que é de 140 mil, mas que não vai entrar para o Newton primeiramente. vai ter um valor de venda de duas vezes 250 mil, que é 500 mil reais. Só que eu estou assumindo que, para fazer essa venda de forma rápida, sendo que essa venda vai ser feita antes da construção, vai ser feita na planta, nos projetos, vamos supor que eu dê um desconto, ou que eu não, que o Newton dê um desconto de 70 mil reais. Então, ele vende esses imóveis na planta por 180 mil. Então, lembra, o imóvel vale 250 mil e o Newton vai vender por 180 mil. A ideia aqui é que a pessoa que for comprar esse imóvel, ela veja atenta vantagem nessa compra que ela não resista e compra esse imóvel. E aí, talvez essa venda seja ainda mais fácil de ser feita do que a venda anterior. Mas isso é uma questão de teste, então o Newton poderia fazer um modelo, depois fazer o outro modelo e ver qual que vende mais rápido. Só que nesse modelo que eu estou propondo, ele só vai começar a construir quando a pessoa já tiver comprado, já tiver injetado capital para fazer a construção. Legal. Mas então, vamos lá. Dendo um desconto de 70 mil e vendendo um imóvel por 180 mil, como são dois imóveis, nós vamos ter aqui um valor de venda de 360 mil. Legal. Aí nós temos ainda o valor com o corretor, que vai dar aproximadamente 22 mil, e nós temos o valor de imposto de renda. E aí, eu não sei bem ao certo se eu calculei corretamente esse valor de imposto de renda, mas eu calculei em 35 mil reais. Mas eu diria para o Newton dar uma boa olhada nesse valor aqui, porque eu não tenho tanta certeza dele para fazer esse vídeo. eu teria que dar uma estudada melhor de como funciona esse modelo para dar esse valor certinho. Legal. Mas então, vamos supor que isso aqui está certo e vamos lá para ver o nosso gráfico. No gráfico que eu estou propondo aqui, o Newton realmente fez um investimento de 60 mil reais, que foi o que ele já pagou pelo terreno que vale 100 mil reais. Então, está aqui o investimento inicial do Newton, 60 mil. Se o Newton vender esse imóvel, esses dois imóveis, e fizer a construção e der tudo certo, ele vai conseguir ter uma receita líquida de 303 mil reais. Então, já que saiu esse 303? O Newton saiu do valor de venda, que é de 360 mil, menos o corretor, menos o imposto de renda. Deu 303 mil reais. Então, o Newton vai ter investido 60 mil, e vai estar com um faturamento limpo de 303 mil reais. Olha a margem de lucro que o Newton vai ter aqui, saindo de 60 mil para 303 mil. Isso só é possível, a margem aqui é de mais de 200%. Então, é uma margem... É incrível. É incrível porque, antes, o Newton estava com um investimento de 130 mil, ganhando 100 mil reais de lucro. Agora, ele está saindo de 60 mil e está ganhando bem mais do que 100 mil reais de lucro. Então, nessa terceira simulação, onde o Newton venderia dois imóveis na planta, ele venderia isso nos projetos, e daria um desconto de 70 mil reais para cada um dos imóveis. Nesse caso, a gente viu que o investimento inicial que o Newton faria seria de apenas 60 mil reais, que é o investimento do terreno inicial, e também ele teria, então, uma receita final de 303 mil reais, depois de pagar imposto de renda, depois de pagar os corretores. Mas, eu preciso reduzir essa receita em 40 mil reais, que é o que falta pagar do terreno, então o Newton teria que devolver 40 mil reais para o banco, e também eu tenho que baixar mais o valor do custo da construção. Então, aqui eu tive alguns erros bem críticos que mudam completamente o cenário. Mas a ideia aqui é que o lucro ainda fique em 63 mil reais, a margem de lucro que o Newton tem, ao fazer essa terceira simulação. Então, esse novo cenário que eu mostrei aqui, para cada uma das simulações, faz com que o lucro do Newton baixe consideravelmente, mas é interessante que a gente pode ver que, primeiro, eu erro. Então, eu não faço tudo aqui perfeitamente. Então, aqui, na simulação do Newton, eu fiz alguns erros, e esse tipo de erro, ele pode acontecer com você também. Então, à medida que você for fazendo essas simulações, é preciso que você pare um pouco e reolhe, reveja, para ver se tudo que você colocou ali no papel está, de fato, correto. Então, eu acabei fazendo uma confusãozinha com a alavancagem, e aí eu estava vendo números bem maiores do que eles realmente são. Mas a ideia é que, olha só, ainda assim, o Newton investiu 60 mil, que foi o valor do terreno, e aí, quem pagou mesmo o custo da construção e o lucro do Newton foi a pré-venda. Então, mesmo ele dando um desconto tão grande de 70 mil reais, essa pré-venda permite com que ele tenha ainda um potencial lucro de 100% sobre o capital investido, que é muito bom, por sinal. Mas aí, nessas três simulações, nós temos aqui um lucro potencial de 55 mil, um lucro potencial de 15 mil, e um lucro potencial de 63 mil reais. Sendo que aqui, o Newton só investiria o valor do terreno, e aqui ele investiria mais 70 mil do próprio dinheiro dele. E aí, nesse caso aqui, ele não precisaria tirar mais dinheiro do seu caixa. Mas é isso, pessoal. Eu não vou estender mais esse vídeo. Vamos rodar o finalzinho do que eu termino dizendo aqui nessa simulação, e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais! A ideia aqui é que isso foi possível porque ele fez essa alavancagem com a venda, com a pré-venda. E aí, os próprios compradores já estão injetando capital nesse negócio. Outra coisa que o Newton poderia fazer, visto esse modelo que eu expliquei, é que, ao invés de fazer uma pré-venda para um comprador final, ele venha e encontre um parceiro. E aí, esse parceiro injeta uma grana, e esse parceiro fica com um dos imóveis. Então, vamos supor que o parceiro injete 140 mil reais para fazer a construção das duas casas. Sendo que o Newton tem um terreno, e o parceiro injeta os 140 mil reais. Aí, o parceiro fica com uma das casas que vale 250. Então, esse parceiro investiu 140, e tem uma casa que vale 250. E o Newton tinha um terreno que tem o valor de 100 mil, e aí ele vai ter também uma casa que vale 250. E aí, os dois podem vender, e os dois podem ter os seus lucros a partir disso. Então, as possibilidades que o Newton tem aqui são imensas. Ele tem essas possibilidades porque o Newton já tem um terreno. Então, olha a quantidade de coisas que você pode fazer só por ter um terreno. Eu acredito que ter um terreno pode ser uma grande alavanca para você fazer os seus investimentos imobiliários. E aqui, através dessa venda antecipada, através de você encontrar um parceiro, você pode fazer um negócio se tornar bem mais viável porque você deixa de tirar dinheiro do seu bolso. Então, a ideia é que o Newton vai ter em caixa uma boa quantia de dinheiro, e ele poderia, sim, pegar o seu capital próprio e fazer todo o negócio. Só que isso traria um pouco de insegurança para o Newton, porque ele não saberia quanto tempo ele vai precisar para vender esse imóvel. E, sim, ele pode usar os descontos para vender rapidamente. Essa é uma alternativa legal. Mas, essa alternativa de fazer uma pré-venda, ela pode ser bem interessante para ele não precisar tirar o dinheiro dele do bolso. E essa pré-venda, ela também gera um custo extra. Eu não diria um custo extra, mas eu diria que ela traz um risco extra. E qual que é esse risco extra de fazer essa pré-venda, de fazer essa venda em imóvel na planta? O risco é de o comprador decidir não pagar mais pelo imóvel. É de o comprador decidir não querer mais fazer o negócio depois do negócio já começado. E aí, entra um contrato bem feito para conseguir amarrar bem esse comprador ao compromisso de pagar o imóvel, ao compromisso de fazer o negócio. E aí, seria interessante se o Newton também desse uma olhada para conseguir negociar com um banco, negociar com uma Caixa Econômica Federal, por exemplo, para que ele consiga fazer essa venda e a Caixa poder financiar essa obra e financiar a própria compra. E aí, se a Caixa financiar tudo isso vai ser um pouco mais seguro porque aí já vai ter um financiamento que vai estar amarrando esse negócio muito bem. E aí, a Caixa vai querer que esteja tudo muito bem legalizado. E aí, o Newton vai ter que se legalizar muito bem, mas o bom é que o negócio fica bem mais seguro e isso ainda tem riscos, tá? Tudo isso que eu estou falando aqui recorre a alguns riscos e sempre que alguém ouve a palavra risco vem vários medos junto. O medo de perder dinheiro, o medo de não conseguir fazer o negócio acontecer, mas esses medos devem ser ultrapassados e esses medos podem ser ultrapassados através de conhecer o negócio que você está fazendo, conhecer a região onde o negócio está sendo feito, conhecer os corretores que trabalham por lá, conhecer o que você está descobrindo. E aí você pode fazer isso muito bem aprendendo sobre isso com os vídeos que eu faço, por exemplo, mas nada ganha mais experiência, nada ganha, nada vai reduzir mais o seu medo do que você ir lá e fazer esse negócio por você mesmo. Porque aí você vai ver de fato que aqueles riscos daqui a pouco não eram tão grandes quanto você achava, que aqueles medos não eram aqueles monstros que você achava que eram. E aí eu digo que você tem que entender qual que é o pior cenário. Hoje, o pior cenário para o Newton daqui a pouco é ele fazer esse negócio aqui com o próprio capital dele e não conseguir vender em um ano. E aí, dentro desse pior cenário, o Newton tem que avaliar se ele está disposto a fazer esse pior cenário. porque vamos supor que de fato ele não consiga vender o imóvel em um ano. Se ele não conseguir vender esse imóvel em um ano, o que ele vai ter que fazer? Qual que é a pior coisa para ele? É ele voltar a procurar um emprego? É ele começar a trabalhar em um outro negócio? Então, por mais que não dê certo, por mais que os medos que o Newton tem aconteçam, o mundo não vai acabar. Nós vamos continuar assistindo. Talvez o Newton tenha sim que baixar um pouco os gastos mensais dele se ele não conseguir vender em um ano. Talvez ele tenha que arranjar um emprego que pague a metade do que ele ganhava anteriormente. Mas, eu realmente acredito que se o Newton fizer um bom trabalho aqui com essa simulação ou aqui com essa simulação, ele vai conseguir vender esse negócio em um ano e ele vai conseguir dar giro para fazer o próximo investimento e ir crescendo o seu patrimônio e crescendo os seus investimentos. Eu realmente espero, Newton, que você consiga fazer um ótimo negócio, que você consiga tornar os investimentos imobiliários a sua atividade principal e eu te desejo muito, mas muito boa sorte nessa nova jornada que você está perseguindo e eu estou aqui para poder te ajudar nesse processo e eu estou aqui para ajudar você que está assistindo esse vídeo através dos meus vídeos, através dos meus textos no meu blog e eu quero dizer muito, mas muito obrigado mesmo por você estar aqui assistindo esse vídeo até o final. Obrigado mesmo. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Me diz se você acha interessante fazer uma pré-venda e aí ter um potencial de lucro ou um potencial de retorno sobre o seu capital investido bem grande e me diz se você faria esse investimento do Newton e se você faria o que está impedindo você de começar a investir em imóveis. Muito obrigado pela sua atenção e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!